Com licença, vô! Mas rapaziada, não é possível não. Nem nas férias, esse menino me dá sossego. Vô, o senhor esqueceu que eu tô de recuperação. E quer dizer que a culpa é minha? Não, vô, eu não tô dizendo isso não. Ainda bem, porque você sabe que eu tô sempre ensinando. Tudo que você me pergunta, eu respondo. Por isso mesmo, vô. É por isso que eu sempre tô aqui perturbando o senhor. E você sabe que você sempre pode contar comigo. O que foi dessa vez, o que foi? Vô, é que eu tô fazendo um trabalho sobre os países. E tem uma pergunta aqui que eu não tô sabendo responder. Pois se depender de mim, você vai passar de ano agora. Pergunte, pergunte o que é, o que é? Vô, o que é um britânico? Mas doutorzinho, é por isso que você tá de recuperação. Você não presta atenção, tá na palavra. O nome já tá dizendo, britânico. Ah, é, vô? E o que é britânico? É quem trabalha vendendo brita. Vô, o senhor tem certeza? A pai do Dulce, se não for, é parecido.